Olá, estamos de volta e hoje eu trago mais uma Cláudia Lênis na minha vida. Gente, o que essa mulher tá fazendo com a minha cabeça? Vocês não estão entendendo, eu juro, juro mesmo. Eu já comentei aqui sobre o conto, né, como é que é? A morte em dois atos, um com um, como é que é? Um negócio assim, que é muito bom o do Shakespeare lá. E é o Cartas, né, no Corredor da Morte. Eu acho que eu já publiquei esse vídeo. De qualquer forma, eu li agora o livro Eu Vejo Kate, o Despertar de um Serial Killer. Gente, essa mulher é maravilhosa, maravilhosa. E antes da gente começar, eu preciso avisar pra vocês que o livro contém gatilhos, assim, de todo tipo que você puder imaginar. Ele é censurado, né, assim, pra maiores... Censurado não, né? Ele é taxado, né, pra maiores de 18 anos. Então, é realmente, assim, além das partes gráficas, né, das partes dos assassinatos, assim, da descrição, né, das vítimas, existe um teor psicológico muito grande, assim. Então, eu sugiro cautela. Se você é sensível, né, a esses temas, abusos físicos e psicológicos e contra mulheres, né, cautela, tá, gente? Tem muitos outros títulos aí de terror e de horror que você pode ler sem precisar ter que lidar com isso, ok? Então, vamos lá. Eu não vou comentar nada sobre o modo desoperante desse assassino, então vocês podem assistir o vídeo tranquilamente, tá? Gente, eu tô amando meu cabelo. Ai, eu tô parecendo um chips, mas eu tô amando. É, enfim. A gente tem, então, o Nathan, que é um serial killer muito bizarro, assim, de uma cidadezinha lá nos Estados Unidos. E ele tá morto, né? Ele foi condenado, ele foi executado. E a gente começa a história justamente com ele, se materializando ali, né, um espírito. Eu achei até no começo um pouco estranho isso, mas é genial, genial. E essa parte do Nathan, né, é narrada em primeira pessoa. E a gente vai acompanhar, então, ele vigiando a Kate, né, a nossa escritora. Ela é, ela nasceu, né, na mesma cidade que o Nathan, ela se sente, de uma certa forma, conectada com esse serial killer. E ela é uma escritora de romances históricos e tudo mais. E ela decidiu que iria escrever sobre a vida do Nathan. Só que, tipo assim, é, não numa forma sensacionalista de true crime, assim, que você só fala sobre as vítimas, sobre as, não sobre as vítimas, né, mas assim, sobre como que elas morreram e tudo mais. Ele, ela resolveu escrever a biografia do Nathan. Então, assim, ela vai abordar a infância dele, os perrengues que ele passou crescendo, os traumas, né, pelos quais ele passou. Ou, talvez, né, descobriu o porquê que ele matou essas mulheres e vai explorar, assim, o modo desoperante e tudo mais. E aí ela começa a investigar, porque, assim, ela é uma escritora de respeito, né, ela sabe o que ela tá fazendo. E ela começou a consumir muito material de true crime, assim, de profilers, né, do FBI. E aí, é, começou a ler esses artigos, é, ela montou, assim, uma paredona, assim, em casa com a foto das vítimas, um mapa, né, pra ela fazer aquele esquema geográfico e tudo mais. Assim, ela mergulhou mesmo de cara nisso. E a, a gente dela, que também é a amiga dela, né, a Savannah, acha aquilo tudo muito bizarro, acha medonho, aquela parede cheia de gente morta. Mas ela até, assim, apoia, né, a amiga, porque ela acha que a amiga é capaz de fazer. Só que o seguinte, é, algumas coisas estranhas começam a acontecer, né, a Kate, ela começa a entrar em contato com alguns detetives que trabalharam ali no caso, né, da polícia local. Começa a pegar alguns registros, né, públicos do caso. Coisas do tipo, até que ela chega e entra em contato com o Ryan, ele é um ex-agente do FBI, e que trabalhou diretamente com o caso do Nathan, e ele fez várias entrevistas com o Nathan. É, ele tem, né, isso tudo gravado. E eles começam a trocar ideias, assim, sobre montar perfis criminais, é, o que que o Nathan é, o que que ele deixa de ser e tudo mais. E aí, a Kate recebe uma ligação da amiga, falando, assim, que a editora encerrou o processo, né, da escrita que não vai publicar o livro mais, que não vai pagar pra ela mais, e que é pra ela escrever uma outra coisa, um outro romance histórico, e que eles iam dar um adiantamento como um incentivo, né, pra ela largar a biografia do Nathan e começar a escrever esse outro romance. A Kate acha isso muito estranho, porque quando ela pergunta, né, o porquê disso, a Savannah não sabe explicar, ninguém sabe de nada o que que tá acontecendo. Enquanto isso, o Ryan recebe uma visita de um colega dele do FBI, em casa, falando que, é, existe essa Kate, que está escrevendo sobre o Nathan, e que ele não pode conversar com ela, não pode dar nenhuma informação pra ela sobre o caso. Estranho, não é mesmo? Pois é. A Kate resolve comentar isso com o Ryan, porque o Ryan tá, tipo, lendo, né, o que ela tá escrevendo, e dando uns insights, assim. Eles têm uma ligação muito repentina e muito profunda, assim, sabe? Tipo, sabe quando você conecta com a pessoa? É o que aconteceu com eles. E eles começam até mesmo um relacionamento, né, bem pessoal, assim, e o Ryan, um belo dia, vai lá pra casa da Kate, e aí ela recebe, antes do Ryan ir pra casa dela, ela recebe uma caixa que tem um envelope com algumas fotos do Ryan, falando, assim, que é pra ela se afastar do caso, que não é pra ela fazer mais isso, não é pra ela escrever, que tem gente vigiando, e que ela vai ter que sofrer consequências se ela continuar, e que o Ryan não é uma pessoa que ela deveria confiar. E aí o Ryan vai pra casa dela, eles conversam, assim, bem honestamente, né, sobre essas questões, e aí eles vão dormir, beleza, cada um, né, num cômodo ali, né, né, né. E aí o Ryan acordando no dia seguinte com um movimento no corredor, e adivinha só, a vizinha da Kate morre, que nem, modus operandi, igualzinho do Nathan, só que lembra que o Nathan tá morto? Pois é, aqui ó, perturbação aqui ó, entendeu? O Ryan fica louco, ele dá a carteirada dele do FBI, né, mas assim, ele já não é um agente mais, então ele tá fazendo coisa errada, mas ele consegue trabalhar como consultor no caso, porque ele acredita que a Kate está em perigo, e, assim, ocorrendo muito perigo mesmo, tá. E aí a história é essa, a gente vai tendo capítulos intercalados entre o Nathan, a Kate e o Ryan, a gente tem outros personagens ali bem importantes, né, são personagens secundários, que vão ajudar, né, no desenrolar ali da história, e a gente tem até envolvimentos políticos, né, pra você ver que o buraco vai bem mais fundo do que a gente imagina. E a Cláudia é simplesmente um gênio maravilhoso desse mundo, porque ela construiu uma história maravilhosa, tipo assim, com começo, meio e fim, tá tudo redondinho, tudo fechadinho, tudo explicado, faz super sentido, e é muito louco, porque chega, assim, numa parte da história que o Ryan, ele tem que, meio que voltar, né, aquele estilo de vida dele de profiler, e que ele tem que entrar na mente do assassino, e que vamos combinar que é um trabalho bem difícil, né, de fazer, imagina, você tem que começar a pensar que nem o serial killer, como que faz isso? Se você não é um... É muito louco, nossa, eu acho isso genial, genial mesmo. Existe uma continuação, né, desse livro, eu não li ainda, eu não adquiri ele ainda, mas vai estar na lista, eu vou trazer ele muito em breve aqui pra vocês, e é isso, mais uma historinha aí da Cláudia pra vocês, eu tô quase, assim, colocando tudo que ela já produziu, eu tô trazendo aqui, tá? Vamos, vamos, vai ler o livro dessa mulher, pelo amor de Deus. É isso, espero que vocês tenham gostado, até amanhã!